Olá, nesse vídeo eu quero conversar com vocês acerca de umas breves considerações sobre a audiência de custódia. A audiência de custódia, na definição precisa do promotor de justiça militar da União e doutrinador conhecido por todos nós, o Renato Brasileiro de Lima, ele estabelece que esta audiência, ela pode ser conceituada como a realização de uma audiência sem demora após a prisão penal, em flagrante, preventiva ou temporária, permitindo o contato imediato do preso com o juiz, com o defensor público, dativo ou constituído e com o Ministério Público. A audiência de custódia, ela tem duas finalidades. Primeiro, permitir ao juiz, nos casos em prisão em flagrante, qual posicionamento que ele irá adotar. Exemplo, relaxar a prisão, decretar a prisão preventiva ou aplicar qualquer outra medida cautelar diversa da prisão, dentre outros casos. E segundo, coibir eventuais excessos que podem ocorrer por ocasião da prisão. Exemplo, torturas ou maus tratos. No ordenamento jurídico pátrio, nós encontramos a sua previsão legal em três instrumentos. São eles, a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, que é o Decreto 678, de 6 de novembro de 1992, no artigo 7º, item 5, que estabelece. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais e tem o direito de ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo que se prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo. O outro instrumento é a Resolução 213, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, que dispõe sobre a apresentação de toda pessoa presa à autoridade judicial no prazo de 24 horas. O artigo 1º estabelece determinar que toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente da motivação ou natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada em até 24 horas da comunicação do flagrante à autoridade judicial competente e ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão ou apreensão. E o terceiro instrumento é o provimento conjunto número 3 barra 2015 da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e da Corregedoria Geral de Justiça de 27 de janeiro de 2015. O artigo 1º dispõe determinar em cumprimento ao disposto no artigo 7º item 5 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, a apresentação de pessoa detida em flagrante delito até 24 horas após a sua prisão para participar de audiência de custódia. Uma questão que é sempre muito cobrada em concurso público se relaciona com a apresentação do preso. Diante disso, algumas vertentes elas podem surgir. Vejamos. Primeiro, se o preso tiver foro privativo, o que acontece? Nesse caso, a sua apresentação, no caso de uma prisão em flagrante delito de competência originária dos tribunais, ela será feita perante um juiz que será designado pelo próprio presidente do Tribunal de Justiça ou por um relator. Aqui a nomeação, ela é específica. específica. Segundo, se o preso estiver internado ou por qualquer outro motivo impossibilitado de comparecer perante o juiz. Aqui vale informar que são situações excepcionais, sendo que nesse caso o juiz irá ao encontro do preso. No entanto, se essa situação de deslocamento tanto do preso quanto do magistrado for inviável, deverá ser providenciada a condução para audiência de custódia imediatamente após reestabelecida a condição de saúde do preso ou de sua apresentação. E terceiro, e se na comarca não tiver nenhum juiz? Isso acontece muito em comarcas pequenas. Nesses casos, o preso deverá ser apresentado imediatamente à presença do substituto legal do juiz. Fiquem atentos a essas situações.